Quando eu aqui cheguei, quando eu aqui cheguei, a todo mundo eu me louvar, me louvar a Deus primeiro, morador desse lugar. O Lampião desceu a ser, deu um balinho pra jazer, botou a moça bonzela pra cantar molende, a moça de Vila Bela não tem mais ocupação, só vivi na janela namorando o Lampião. Essa capoeira aqui, a capoeira é nossa, a capoeira brasileira. Esse esporte, esse batizado da capoeira, esse é o alemão. O Lampião desceu a ser, deu um balinho pra cantar molende, a moça de Vila Bela não tem mais ocupação, só vivi na janela namorando o Lampião. Ele ensina a namorar, o Lampião desceu a ser, deu um balinho pra jazer, botou a moça bonzela pra cantar molende, a moça de Vila Bela não tem mais ocupação. Chega na venda, ela manda voltar... Chega na venda, ela manda voltar... A Maria que vem de sertão, vem no dia a voa de timão. A Maria que vem de sertão, vem no dia a voa de timão. A Maria que vem de sertão, vem no dia a voa de timão. A Maria que vem de sertão, vem no dia a voa. A Maria que vem de sertão, vem no dia a voa.